Tá gravando? Fala galerinha, tudo bom com vocês? O Sabex, Hermine aqui pra mais um vídeo Hoje, quarta-feira Dia 22 Dia de sol, lindaço Céu azul, aquele negócio todo Cara, eu tô aqui No centro de Tubarão, tô fazendo uma entrega Pra um cliente meu que eu tinha Vargado já mais de um ano, um ano e pouco E agora eu voltei por conta que Enfraqueceu por causa do vírus E eu tinha largado Porque eu me concentrei Mais nos tirões mais longe As viagenzinhas, viagens próximas E esse cliente é mais urbano Então eu não tava mais dando conta, acabei Entregando ele E aí agora com A volta do vírus Ou vírus quer dizer, com a volta do vírus Com o vírus Tudo caiu bastante E aí eu mandei um hábito pro meu contato da empresa Que até É um cara que eu fiz uma amizade Ao longo desses anos Disse pra ele, ó Tô por Tubarão agora Meus fretes Deu uma caída por conta do vírus, tá? Tô à disposição Se precisar do meu serviço E eu já respondo na mesma hora Opa, peraí Que o rapaz que ficou no teu lugar A gente não tá Se agradando muito Não tem o padrão, né? Vamos dizer assim Vamos resumir tudo Que ele me disse Não tem o padrão Um tal que a gente precisa Pra entregar E na mesma hora eu ia assim Não, qual é o valor que tu faz? Eu ia assim, ó Eu vou reajustar só a referente Se eu estivesse trabalhando com vocês ainda Fico numa média aí De 15 reais aqui dentro Da Urbaninho, né? Ó, eu vou agora fazer uma entrega A dois KMs Vai dar aí ao tempo do vídeo Praticamente Vai dar dois minutos Tô levando Uma bolsinha de roupa Aqui na frente comigo Então São várias lojas É uma rede Em tubarão Então eu levo roupa Vou no alfaiate Pego costura Bainha Esse negócio todo O cliente leva lá O cliente ficou Provou Aquilo que ele gostou Continua Ele fica Aquilo que ele não gostou Ele devolve Então eu fico nesse leve trás Quando eu tenho pra fora Uma maiorzinha Eu vou Nisso não tem horário Não tem agenda Não tem nada Eu tô no Porto Barão Eu faço Eu vou nas lojas Mando o asco E aí como é que tá E E me ajudou bastante no começo Já disse isso Em outros vídeos Então agora Então agora Eu acabei voltando pra eles Eles Fecharam comigo E eu acabei voltando Pra esse Pra esse cliente aí Porque agora Como as lojas Estão abertas já Mas tem pouco movimento Eles estão agora Focando na entrega No delivery Não tá ainda do jeito Que era também Que tudo caiu Também é roupa É coisa mais supérflua Então as pessoas Estão deixando de comprar Bastante coisa Mas o nível desse cliente São pessoas com uma classe melhor Uma condição melhor Então a crise Esse negócio do corona Pegou menos Então ainda tem alguma coisa Então tamo aí Tamo entregando Estou por tubarão Aqui agora Ah o burrinho Deu um probleminha Fui tirar o carro ontem Abre do pátio Eu vi que tinha um sujinho De um óleozinho no chão Cara Me chamou a atenção Já fiquei puto Ah o que que foi isso aqui Deitei embaixo do carro Olhei todo o motor Não tem nada Seco E aí o que me chamou a atenção É Aí Tá Eu olhei embaixo Deitei e não vi nada Cara Aí eu vi que tinha um sujinho Tinha um sujinho Bem pequenininho assim Cara Mas faz uma cabeça de prega Um pouquinho maior assim Que cai na pedra E ela caiu espalhadinha E não era um óleo preto Mas era um óleo Tipo um óleo de cozinha Não consegui identificar Cara Olhei de cima pra baixo De baixo pra cima Me deitei embaixo do carro E agora de manhã Eu fui ali no posto Meu parceiro aqui Vem que volta e meia Aparece nos vídeos E esse meu parceiro Botou ela no fosso Começou a olhar pra mim E disse Aí menina aqui É a coifa do É a coifa Estou olhando aqui O prédio que eu vou fazer A entrega É aqui É a coifa da caixa Aí me mostrou Eu vi realmente Ali é onde tem Entre os dois eixos Da dianteira do carro Quando entra na caixa Tem tipo uma sanfoninha De borracha Tipo um sifão Que eu vi a coifa Então as duas coifas Estavam meio avadas Meia sujinhas Não estava pingando Estava suja Úmida É claro que acumula Às vezes Dá um O carro em movimento Olha a QS Ai caralho Não vou no cliente Não posso tirar a máscara agora Então é isso aí Então as duas coifas Estão sujas Do lado do motorista Está um pouco mais Então o que eu vou fazer Eu vou fazer essa entrega agora Vou lá no outro cliente meu Ver se tem entrega Ver como é que está Se não tiver nada Se não tiver nada Eu vou na Fiat E vou agendar O carro está na garantia ainda Então é por conta deles E eles têm que dar um jeito O carro está na garantia Todo carimbado Vamos na Fiat resolver isso aí Mas é algo bem simplesinho Eu tenho Imagino aí que no meio Meio dia de serviço aí Eles me entreguem ela Ela nem isso Dependendo da agenda Do movimento que esteja lá Eu até vou esperar Fazer esse concertinho lá Então ali é onde entra o eixo Na caixa Tem duas sanfoninhas De cada lado Que é a coifa As duas estão meio sujinhas Mas uma está Tu vê que está mais A outra é mais Meio que normal Uma está chamando mais atenção Então é isso que eu vou ver lá Tá bom pessoal? Então Deu problema no burrinho Em relação a isso Estou trabalhando Estou fazendo aqui Urbaninha Entrega de adomicível E se tiver alguma para fora É claro Eu vou priorizar O acerto é esse Eu estou no Portubarão Eu faço Eu não estou no Portubarão Eu faço as minhas para fora Quando eu voltar eu faço Tem dia que eu estou de manhã Tem dia que eu estou à tarde Tem dia que eu não estou em nenhum horário Tem dia que eu estou disponível o dia todo E assim a gente vai Se reinventando aí Para atravessar a crise do vírus Que pegou todo mundo E comigo não foi diferente Comigo Confesso que Toda uma situação bem confortável Em relação a A um capital em casa De giro Para me manter Estou gastando o mínimo possível Mas pegou 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 O meu faturamento Caiu aí 40% do que é Espero que agora Gradativamente vai voltando Espero que não piore Estou com alguns planos Que estão todos parados Até a resolução disso aí A princípio Até esse primeiro semestre Não vou fazer nada No segundo semestre em diante Eu vou estudando a volta Melhor Ou pior Se não fica para o ano que vem Enfim Então estou com alguns planos Para me reinventar Nesse período Mas mesmo para essa reinvenção Requer um investimento E é um dinheiro Que agora eu não estou disposto A gastar Vai ficar para o segundo semestre E ver como é que vai se desenhar Isso aí Tá bom pessoal? Um abraço para vocês aí Vou fazer a entrega Fiquem com Deus Tudo de bom E até a próxima Tá gravando? Tá gravando